A ocupação ao prédio administrativo da Universidade Federal de Goiás Regional Catalão começou na manhã de ontem. Segundo os líderes do movimento, o objetivo da ocupação é reivindicar a moradia estudantil. Olha, a nossa principal pauta é a casa do estudante. Então, desde o ano passado, a gente vem ocupando o prédio administrativo já em prol da casa do estudante e nas últimas duas ocupações a gente conquistou o lote para a construção da casa do estudante e conquistamos também que a licitação sairia agora em 2017, no mês de agosto. Mas até então a gente não tem resposta nenhuma e a gente está esperando algum tipo de resposta da direção, da reitoria, do campus e a gente vê um descaso mesmo, principalmente dessa atual gestão e toda hora colocar, tipo assim, não pautar os acordos que faz com a gente, com o movimento estudantil. Esta é a terceira ocupação do movimento estudantil que reivindica a moradia. Segundo os próprios estudantes, uma outra mobilização foi realizada no mês de dezembro do ano passado e segundo a própria direção da instituição, até o mês de agosto deste ano seria começado o processo licitatório, o que não aconteceu. Já nesses últimos três meses a gente vem tentando conversar com a direção, mas eles nunca têm resposta, estão sempre esperando, ou falam que a culpa é da reitoria, ou falam que o processo está parado em algum outro lugar e aí a gente fica sem saber quando que realmente vai abrir a licitação para que a obra da casa do estudante possa começar logo. Vindos de vários estados do país e sem ter como morar em Catalão, a moradia estudantil é a única oportunidade de concluir o curso para muitos. Eles prometem continuar ocupando o prédio da reitoria até que o processo de licitação da construção da casa do estudante seja concluído. A gente vai morar aqui mesmo até a licitação da obra pelo menos ser aberta. Já a direção da universidade alega que todos os processos para a construção da moradia universitária já estão em andamento. A maioria são realizados pela reitoria. O processo de licitação já iniciou, nós temos uma comissão que acompanha, inclusive formada por estudantes. A gente sempre recebeu os estudantes para conversar, para dialogar e mostrar o progresso desse processo. Então, já está em andamento, eu diria que já está em mais de 90% feito, já está na procuradoria jurídica, que analisa todas as compras da universidade. E o procurador é externo à universidade. O reitor pode, inclusive, pedir a ele que tivesse agilidade nesse processo. Então, ele comunicou isso ao procurador, que então está avaliando esse processo. Só que é um processo com vários projetos arquitetônicos, tem vários estruturais, elétricos. Então, é um processo grande, tem uma minuta de um edital para esse pregão, é feito todo em Goiânia. Então, ele vai avaliar tudo isso, estando em conformidade, passa para a licitação. Sobre a alegação dos estudantes que afirmam que se demorar o trâmite, pode-se até perder o recurso, o diretor explicou. Eu não acredito que esses recursos vão ser cortados, até porque o programa de governo é incluir esses estudantes até pela questão das cotas, pelo uso do Enem de uma maneira maciça. Então, não acredito que esse recurso venha a ser cortado.